. 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 Minim 5 Eu peguei as 3 de uma vez 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 Minim 5 Minim 5 Minim 5 Minim 5 Minim 5 Minim 5 Passa ele rápido Solta o rio pelo favor Sai, sai, sai Eu vou pegar o rio de novo Vai pegar a bomba aqui atrás ou o que eu pego? Sim, pega Mina Mina Longe do amarelo por enquanto Vai pro amarelo Relaxa gente Concentra agora Essa era pra você Pode levar o copo aí se tiver Concentra que ele te leva Vai, vai, vai Cuidado Cuidado com o piche agora também Uma Apesar de ajudar nas minas agora Ok Pode ter um minuto no Roku da Wanda Eu posso pegar um A partir do terceiro pleno Vocês vão ter que começar a usar a CD externa Para a CD externa no Roku Vamos seguir Não ignora a mecânica, continua a mecânica Não ignora Vocês vão ter que pegar as minas Eu peguei um Eu peguei um Eu peguei um Joga no Roku, joga no Roku Não deu ainda Vai gente, zero Vai, 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 vai Tô Toma Roraki Ai galera, parabéns O Grimmar não será sua hoje Eu não, o Dora Ah não, eu vou de heróico não, cara Eu morri, por que vocês me enganaram seus cusão Eu não sei do pólio Eu já volto Não, pera aí, já Não, pera aí, já